Quadro Estilo de Quinta, Seminário de Juventudes e Territórios de Favelas e Cultura e Arte. Esses são os destaques do seu telemoral UERJ Online que começa agora. Boa noite. No quadro Estilo de Quinta, Paulo César Cardoso fala sobre os lucros do EMEI. Confira. O 41º American Music Awards aconteceu no último domingo no Nokia Theater de Los Angeles. E os looks que mais destacaram você confere aqui no Estilo de Quinta de hoje. Cristina Aguilera mostrou um corpaço num vestido branco com decote de fenda Maria Lúcia Rua. Muito melhor do que no ano passado, quando foi alvo de críticas por conta de sua forma física. Desde Gaga, sempre extravagante, chegou no tapete vermelho carregada por um cavalo humano. A Loura, que atualmente é a garota propaganda da Versace, vestiu um longo da mesma marca. Muito diferente das estranhezas que a cantora costuma vestir em imprimiações. Parece que todas as famosas aderiram à moda da normalzinha. Até Mali Saros, que costuma ser bem exagerada, vestiu um smoking branco versátil com escapã preto bem discreto. E a grande homenageada da noite, Rihanna, dividiu opiniões com um composto Jean-Paul Gaultier bem extravagante. Uma espécie de top saia que definitivamente não favoreceram a cantora. Já a Katy Perry apostou no look total vintage. Cabelo, vestido volumoso e clutch, Oscar de la Renta, compuseram um visual bem bonito. E as erradas da premiação foram Ariana Grande, com o look natalino. Taylor Swift, que não parecia estar vestida para uma premiação. Kelly Osborne, que como ela mesma disse, o vestido não fotografava nada bem. E Jennifer Hudson, com o vestido e maquiagem que não favoreceram. E aí meninas, vestiria algum? E no seminário de Juventudes e Territórios de Favelas, Narrativas, Experiências e Aprendizagens, nossa repórter Tainanda Erosso foi conferir o que aconteceu. Entre os dias 26 e 28 de novembro, o programa Caminho Melhor Jovem, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Recursos Humanos do Rio de Janeiro, realizou o seminário Juventudes e Territórios de Favelas, Narrativas, Experiências e Aprendizagens, aqui na UERJ. Para a programação do seminário, estão previstas rodas de diálogos, reunindo experiências e aprendizagens resultantes de diferentes ações realizadas, com, para e por jovens do Rio de Janeiro. Além de amostra audiovisual e oficinas com temáticas distintas. O programa visa melhorar, em quatro anos, as condições de vida de aproximadamente 40 mil jovens de favelas pacificadas ou não pacificadas aqui do Rio de Janeiro. Tainanda Erosso, para o telejornal UERJ Online. E no quadro Cultura e Arte, Samuel Costa conta um pouco para a gente sobre a estreia do álbum De Graça, do Marcelo Genesi. Depois do grande sucesso de Feito Pra Acabar, Marcelo Genesi faz neste sábado o lançamento do seu mais novo disco, o De Graça. Esse seu novo trabalho vem com uma pegada um pouco mais tecnobrega e promete surpreender o público. O show acontecerá no Circo Voador às 22 horas. A entrada é R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia. E agora fique com um pouquinho do novo single do cantor. E fica por aqui mais um telejornal UERJ Online. Então deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, blog e Twitter. E de assistir ao TV UERJ Esporte, que vai falar mais tarde no nosso canal no YouTube. Para você, uma boa noite e até a próxima transmissão. Transcrição e Legendas Pedro Negri